E te muda a catucada e as meninas tão gostando Quem eu pensei que não dava, hoje em dia tá sentando E te muda a catucada e as meninas tão gostando Quem eu pensei que não dava, hoje em dia já tá sentando Joga essa rabo, joga essa rabo, joga essa rabo, joga essa rabo Joga o cabelão pra trás, mostra que tu é safado Joga essa rabo, joga essa rabo, joga essa rabo, joga essa rabo Joga o cabelão pra trás, mostra que tu é safado Ela espera os seus pais dormir, pra vir me mandar mensagem Fala, Silva vem agora vida, antes que fica tarde Eu não sou boba, já bato a milhão, pra casa dela eu vou no pinote Vou aproveitar que os pai tá do minu e vou jogar no bigote Nós fode enquanto eles dormem, enquanto eles dormem, nós fode Com vocês, DJ Alimenta, o mais brabo de Curabá Não tem jeito E te muda a catucada e as meninas tão gostando Quem eu pensei que não dava, hoje em dia já tá sentando E te muda a catucada e as meninas tão gostando Quem eu pensei que não dava, hoje em dia já tá sentando Joga essa rabo, joga essa rabo, joga essa rabo Joga o cabelão pra trás, mostra que tu é safado Ela espera os seus pais dormir, pra vir me mandar mensagem Fala, Silva vem agora vida, antes que fica tarde Eu não sou boba, já bato a milhão, pra casa dela eu vou no pinote Vou aproveitar que os pai tá do minu e vou jogar no bigote Nós fode enquanto eles dormem, enquanto eles dormem, nós fode Com vocês, DJ Alimenta, o mais brabo de Curabá Não tem jeito